Com o lançamento do Asphalt 9 para dispositivos Android, muitos celulares ficaram incompatíveis, tá galera? Por exemplo, o Moto G4 Plus, o J5 Prime, o J7 Prime, não estão rodando o jogo oficialmente pela Play Store No caso, muita gente tentou entrar lá na Play Store e escrever Asphalt 9 e simplesmente apareceu incompatível No meu caso aqui tá aparecendo que é compatível já que eu estou usando o Galaxy S7, tá ok? Mas se você tem um Moto G4 Plus ou qualquer aparelho que esteja aparecendo incompatível A gente vai resolver isso aqui agora e instalar no seu celular a voz da vinheta do canal Então bora lá, roda a vinheta! Vamos lá galera, o primeiro passo é você conectar seu celular aí no cabo USB no seu computador E passar uns arquivos pra ele aí, pra umas certas pastas que eu vou deixar aqui na descrição O download é feito após você se inscrever no canal Você vai clicar no link aqui embaixo na descrição, vai se inscrever no canal Após isso vai liberar o download, tá ok? Então é só você clicar lá em se inscrever e vai voltar pra lá Quando você voltar vai ter liberado o download, então fiquem despreocupados com isso Agora vamos seguir o tutorial, vamos lá pro computador, tá ok? Seguinte galera, como eu falei aí, os links vão estar na descrição É só se inscrever aqui no canal, clicar no link e ele vai estar liberando Primeiro aqui, temos aqui o nosso querido, o arquivo do game Eu já passei aqui pro celular, tá ok? O tamanho dele é de 1GB e 300, mais ou menos, tá ok? E temos aqui embaixo o APK Após baixar os dois aí, é só você instalar o APK, tá ok? Pra onde você vai passar? Vamos lá Pro seu celular, você vai passar aqui, ó Vai lá no seu celular, quando conectar no computador Conectou no computador? Vem aqui em card, que é o primeiro no caso, tá ok? Android OBB E vai colar aqui, ó Minha parte de arquivo já tá aqui colada, tá ok? Colou aqui, é só você instalar o APK e tá tranquilo É só rodar o jogo que vai pegar Agora eu vou rodar aqui no meu querido Galaxy S7 Pra vocês verem que o jogo está pegando, vai Aí galera, como vocês podem ver, o jogo já está rodando aqui no Galaxy S7, tá ok? Então é isso, se você gostou, já deixa teu like aí embaixo Qualquer dúvida, é só ir no grupo do canal, que tá aqui na descrição E pra liberar o download, como eu falei, é só sim se inscrever no canal que já libera Então o jogo tá aqui, ó, rodando perfeitamente no Galaxy S7 E vai rodar aí também no seu Moto G4 Plus, Jota 5 Prime, Jota 7 Prime, tá ok? O problema de celulares incompatíveis foi resolvido Espero que vocês tenham gostado Valeu, fui!